MÚSICA Vem Romário, partiu, perna esquerda, defendeu Kaique! MÚSICA Kaique França, a arbitragem autoriza, 5 minutos, vem a bola do Giovani na área, vem o desvio! França! Kaique França! Faz o levantamento fechado, tira Kaique França. Ela sobra ainda para o time do Brusque, a batida para o gol, Kaique! Sensacional o goleirão da ponte! MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL